Mas aí, mas aí, mas aí É ele né, é ele né O que né, o que né, o que né O que né, o que né Caramba, ae Esse é o amor do Jequina Atenção aí calcador, lança a benda hein Lança a benda hein Ele é a melhor da rua só pra quem não tá ligado Quem sabe das coisas certa, mas prefere o errado Descobriu com o namorado, tava só traindo ela Agora tá puladona, só vive dentro da favela Pega no quino que tá revoltado, hoje ele acabou com ela Maltrata se ela é cadela, inguiza se ela é cadela Quando ela tá fumbadona, ela consegue bota, ela quer que atravessa Maltrata se ela é cadela, inguiza se ela é cadela Quando ela tá surda toda, ela quase que bota, ela quer que atravessa Maltrata se ela é cadela, inguiza se ela é cadela Quando ela tá surda toda, ela quase que bota, ela quer que atravessa Pega um embalo na vinha, bembando guia na guitarra pro ladal Vai, 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 vai Só penetração, penetração, só no teu xeracão Só penetração, penetração, só no teu xeracão Só penetração, penetração, só no teu xeracão É ele, né? O que, né? O que, né? O que, né? Caramba, esse é o meu mano de jenguina Atenção recalcador, lançamento, hein, lançamento, hein Ai, caralho Ai, caralho Algo Off 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 canal funk, sou eu porra, ao trem, em bica